Sejam bem-vindos ao canal Hoje na História, no vídeo de hoje iremos falar sobre o dia 13 de julho de 100 a.C. Nasce Júlio César. Ditador, general e historiador romano, Caio Júlio César é considerado um dos militares e estadistas mais importantes da história. Nasceu no dia 13 de julho do ano 100 a.C. Era filho dos Patrícios Júlio César e Aurélia, pertencentes a uma das famílias mais poderosas de Roma, os Júlios, que se declaravam descendentes diretos de Enéas, fundador do Lácio, e portanto, descendentes da deusa Afrodite. O tio de Júlio César, Mário casado com sua tia Júlia, irmã de seu pai, foi um dos maiores generais da República de Roma e lutou contra o ditador Sila na Primeira Guerra Civil. Mário nomeou César Flamem de Alis, isto é, sumo sacerdote do culto de Júpiter Optimus Massimus. Júlio César se casou com Cornélia, filha do consul Sina, com quem teve sua única filha legítima, Júlia. Quando Sila venceu Mário, e posteriormente, enfrentou Sina, tornando-se ditador de Roma, advertiu Júlio de que devia se separar, ou se veria obrigado a matá-lo. César se negou a isso, então Sila o despojou do cargo de Flamem de Alis. César fugiu de Roma para escapar do ditador, até que conseguiu seu perdão, empreendendo depois carreira militar na Ásia Menor. Quando Sila faleceu, ele voltou a Roma, onde iniciou a carreira senatorial. Uma vez na cidade, César se casou com sua segunda mulher Pompeia, da qual acabaria se divorciando. No ano 62 a.C. foi nomeado magistrado da Hispânia ulterior e, um ano depois, voltou a Roma, onde começou seu conflito político com Pompeu. Durante a estadia deste no Oriente, Júlio conseguiu ser nomeado Edil Pontifex Massimus e cargo supremo da religião romana e pretor urbano, além de congraçar com a plebe ao se aliar com Crasso. Os três personagens de maior influência política na República naquela época César, Pompeu e Crasso decidiram se unir para formar o primeiro triunvirato, consolidado com o casamento de Júlia, filha de César, com Pompeu. Os três repartiram suas zonas de influência. Crasso recebeu o governo das províncias do Oriente, Pompeu permaneceu em Roma e César assumiu o comando militar da Galha Cisalpina e o proconsulado da Galha Narbonense. A partir desse momento, César começou uma dura campanha contra os gauleses, que durou oito anos, e conseguiu conquistar toda a Galha. Lutou contra os germânicos que viviam às margens do Reno e enviou duas expedições à Britânia. As mortes de Júlia e Crasso, 54 e 53 a.C., foram o principal motivo para que Pompeu e César se enfrentassem, o que deu lugar a uma feroz guerra civil. César derrotou seu rival na Itália e na Hispânia, e no ano 48 a.C., marchou ao Épiro, onde derrotou Pompeu em Farsália. Depois, interveio nas querelas dinásticas do Egito, onde teve um filho com Cleópatra. Posteriormente, submeteu o rei do ponto, derrotou os partidários de Pompeu em Tapso, 46 a.C., e, por último, os filhos deste na Batalha de Munda, 45 a.C. De volta a Roma, assumiu o poder absoluto, reorganizando a administração do Estado e das províncias, e realizou algumas reformas democráticas. Enquanto isso, o Partido Aristocrático, composto principalmente pelos que antes haviam sido seus amigos, como Cássio e Bruto, conspirou contra ele, assassinando-o no Senado no dia 15 de março de 44 a.C. Gostou do vídeo? Na descrição você encontrará o link do blog com o artigo completo, dê um incentivo se inscrevendo no canal, curtindo, comentando e compartilhando com seus amigos, abraços. Até o próximo!